Meu nome é Lourdes, eu sou professora do curso de Direito da URCamp em Bagé. Há 20 anos eu tenho o orgulho e a grande satisfação de fazer parte de um corpo docente altamente experiente e qualificado, que sabe aliar nas suas práticas docentes aquilo que há de positivo no tradicional, como as nossas presencialidades atualmente, com aquilo que há de mais novo, como também as metodologias ativas. E por isso eu tenho a certeza de que o curso de Direito da URCamp tem uma grande contribuição e tem dado essa contribuição nos últimos anos para toda a nossa região. São aí os nossos egressos para mostrar aquilo que nós temos sabido fazer com muita qualidade, que é formar profissionais capacitados para ingressar num mercado de trabalho altamente competitivo e acharem o seu espaço e terem sucesso. Vem com a gente fazer Direito, vem ser URCamp! Vem com a gente fazer isso! Vem com a gente fazer isso! Vem com a gente fazer isso! Vem com a gente fazer isso!